Não sei, cara, não sei, eu acho o meu jeito, deve ser por causa do meu jeito, por causa do meu jeito, mas é assim, eu não tenho problema nenhum, Felipe, não tenho problema com isso, cara, se vão falar, vão falar, a opinião deles. Isso te incomoda? Não. É claro que você não quer que, assim, aí você tá com teus amigos, aí tipo, aí você posta uma foto com teu amigo, ah, isso aqui fica um, ah, teu namorado, manda mensagem pro teu amigo, aí tipo, ah, eu posto uma foto com um parceiro na academia, ah, tá pegando, tipo, é ruim isso, sabe? Fica essa conta, mas o resto pra falar nas minhas fotos, nas minhas coisas, eu não digo, não.